Meus amigos de Londrina, deputado Felipe Barros aqui, hoje dia 10 de setembro, estamos no Estádio do Café, no jogo do nosso querido Tubarão Londrina Esporte Clube, e eu postei agora que nós fomos vítimas de uma covarde violência política. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu e colocar as imagens de tudo. Nós estávamos aqui, nesse sábado, depois de passarmos por mais de 15 cidades ao longo dessa semana, prestigiando agora o jogo do nosso glorioso Tubarão contra Chapecoense, no Estádio do Café aqui em Londrina. Clima muito agradável, as famílias londrinenses chegando pra assistir o jogo, homens, mulheres, senhores e senhoras, junto com seus filhos, junto com seus netos, nós ali fora do estádio, fazendo panfletagem, conversando com as pessoas, com os eleitores. O meu sobrinho, o Vitor, de 18 anos de idade, que tirou o dia hoje pra vir nos ajudar, fazendo panfletagem no sinaleiro, foi entregar um panfleto pra um dos carros que parou no sinaleiro, quando simplesmente esse carro falou que era Lula, falou que não gostava do Felipe Barros, que não gostava do Bolsonaro e jogou os panfletos no chão. Tudo bem, não tem problema nenhum, faz parte da democracia. Continuamos com o nosso trabalho, com a nossa conversa, enfim. Eis que essas mesmas pessoas que estavam no carro chegaram como numa horda, estavam em mais de 10 e simplesmente começaram a gritar que não gostavam do Bolsonaro, que não gostavam do Felipe, que nós éramos machistas, que nós agredíamos mulheres. Vieram um soco na boca do meu sobrinho, Vitor, de 18 anos de idade. São covardes, me chutaram pelas costas, chutaram outras pessoas da minha equipe, eu caí no chão, consegui escapar a tempo. O meu tio, um senhor de quase 70 anos de idade, levou um soco na boca, também caiu. Uma violência política extrema, que infelizmente não sairá no Jornal Nacional, que a mídia não repercutirá. Petistas que se escondem atrás da nossa gloriosa camisa do leque do Londrina Esporte Clube. Nós não podemos continuar admitindo que esses criminosos se escondam atrás da camiseta gloriosa do nosso Londrina Esporte Clube, que estraguem o espetáculo das famílias londrinenses, que estavam aqui se divertindo no estádio, acompanhando o jogo do nosso tubarão, e que depois estão aqui, escondidos, no meio da torcida organizada. Simplesmente saíram correndo na hora que a polícia chegou. Não podemos continuar admitindo isso. Eles serão identificados. Eu tenho certeza disso. Estou saindo do estádio agora, indo para a Polícia Federal. O meu sobrinho já foi para o hospital. O meu tio já foi para o hospital. E infelizmente esse tipo de gente estraga um espetáculo tão bonito como é o jogo do nosso tubarão. Mas serão identificados e serão punidos. São criminosos que se escondem atrás da nossa camiseta do Londrina e que não podem continuar existindo. Um grande abraço a vocês. Que Deus abençoe. Vou visitar agora meu sobrinho, meu tio e passar na delegacia.